E aí, chupa toda, de si toda, e aí? Nesse clima de alegria, festa contra a tradição, tem um crítico falando Vocês não tem capacidade de criar coisa que seja interessante pro público ver Se o YouTube tá perdido, porque é só dar play e ficar jogando Pra jogar, a pessoa joga Eu quero dizer que eu tô sem QI e sem ideia nenhuma vou fazer nada interessante pra você ver Então em vez de ter hoje vídeo de case mod ou de qualquer outra coisa Vai ter videogame Histéria Deep, eu baixei alguns mapas diferentes Espero que tenha alguma coisa legal Saúde, play online host game Posso continuar esse jogo jogando com um jogador que vai jogar no jogo O início desse jogo, todo mundo já sabe É um avião que tá lá em pleno voo da pane e ele cai Ainda bem que é em pleno voo Porque se ele não tivesse em pleno voo, ele estaria dentro de um hangar ou dentro do aeroporto no chão Se der pane num avião no chão, não acontece merda nenhuma Então não ia ter como fazer um jogo sobrevivência Eu não sei que fosse igual a da Tom Hanks lá no aeroporto Ó, o avião tá aqui, blá, 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 blá Aí, bum Morreu, todo mundo acabou Armadilha de peixe, escapitura peixe Ó, temos um Sherlock Holmes aqui Dia 1 Olha a ilha diferente lá Olha o tubarão ali Tem que ser rápido Pega aqui, puxa aqui ó Mata esse caranguejo Pega a Preda, pega a Preda Logicamente que nós vamos acelerar esse jogo Pra não ficar igual um palhaço assistindo o corrido na faca Olha a faca Fiz uma machadelva Pega a Yuca Pega pau, pega pau, pega pau O sol tá lascando Fogueira Ah, o de Preda Pronto, lá fogueira está pronta Ô, sol é meu Isso aqui é remédio Pra fazer remédio não, veneno Venenosa, ei Dia de dar uma motosserra Esse jogo de pegar caranguejo Fazer churrasquito de caranguejo Pega o pau, pega o pau, pega o pau, pega o pau Pega o pau Arranca a peruca do coqueiro Que que adianta fazer o bagulho e não colocar a folha aqui Boiando, tá boiando O Batman chegou Ih, errou Caraca, velho Nossa, senhorita É o caçador Não dá pra enxergar nada Será que não tem uma lamparina dentro dessa caixa? Vixe, marombas Sabe quem pôs isso aqui? O editor Um cara abandonado, sinistrico Saiu outra caixa O tubarão tá só rondando Tô escutando a musiquinha aqui O tubarão vai me pegar Ai, meu Deus Ai, pegou Mordeu Me larga, me larga Jesus Christ Me deu uma mordida na rabiola O segredo é não olhar pra trás Só corre Eu tô machucado, cara Olha, tô tudo sangrando Hemorragia extrema Pra fazer bandagem Preciso de cordinha Eu não tenho Deixa eu comer, vai Pelo menos morro de barriga cheia Tá tudo ruim aqui É, mas agora clareou lá, né? Como é que eu tô? Nossa senhora Hemorragia tá cada vez pior Olha, tem uma bandagem aqui Jesus Christ Sabe quem colocou aqui? Ô, editor Agora sim Estou em plena saúde mental Agora eu vou me vingar daqui O tubarão E vai ver só A batata vai assar Vou pegar o tubarão Vou despegar Essa é a galera tubarão Que a mordida faz um machucadão O meu sonho sabe o que que era? Pôr num aquário Um tubarão martelo E um peixe prego Só pra ver o que acontece Ó, ó, ó Ai meu Deus Ai, ai Caraca, velho Ainda bem que eu desviei Na bunda Isso, morreu Olha na minha cara agora Arranca o couro Pega o pombo Aí, a goeira tá Tem barulho já, ó Faz lá bagacita Dela força Homem ao mar Olha lá Seguindo Nossa Ei, meu Deus do céu Ai, Jesus Nossa, Senhor Eu caí no barco Jesus Christ Nossa Senhora Esse buraco Cara Nossa Senhorita Quase que eu não consigo Voltar com o tubarão Atrás ainda Olha aquela ilha Ela parece Alcatraz Uma vez eu ralei O Toba Aí eu passei Alcatraz E eu não fiz âncora Navio Fantásmica Não tem uma lanterna Navio Fantásmica E não tem onde subir Cara, será que tem alguém lá dentro? Tá claro lá, hein? Calma, tubarão Como é que sobe lá? Tem que ter uma porta Alguma coisa, né? Nossa, tem dois tubarão, cara Três Dar um pit stop ali Naquela ilha Fazer uma âncora Aí eu paro do lado de cá Parar naquela prainha ali Vira, vira, vira Olha ele aqui Não, esse é outro Gigantístico Vem Morreu Caraca, velho O tamanho do bicho Aí uma lâmpia Aí agora iluminou Ainda falta pedra Ainda também O que é isso aqui? Tem uma casa Que cara Cadê a lamparina? Olha o tamanho do coco O que é isso, maluco? Um coco gigante Do lado da casa A casa do gigante Olha o tamanho da casa Eu não tinha visto Olha aí pra você ver Olha o tamanho do porco lá Abra a defesa Que susto Tem alguém? Sai com as mãos para cima Tem outro coco aqui Nossa, eu tô com sede, cara Essas portas abrem Numa violência Olha Depois precisaremos Olha Tem um Um negócio de arpão Couro Couro cru pegando fuego Olha Saiu em cima do teiado Olha lá E tem outra lá em cima Mas foi legal A excursão Olha aqui Um depósito de O tamanho daquele puerco Aí porcão Ó Acho que ele tava querendo peidar E inchou Aí na hora que matou Saiu tudo ar Ficou desse tamanho Tudo isso Fazer uma âncora Então nós taca na frente Pronto Boa viagem Cadê aqui Tubarão xarope Agora vamos para o navio Fantásmica Não Tem alguma coisa errada Lá naquele navio Porque não é possível Olha Tempestade vem vindo E vem vindo brava O mar é moto O mar é bicicleta O mar é vida Se a tempestade virar o barco Eu estou em mefu Uiá 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 Subiu Uhul Nossa senhorita Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Solta a âncora Onde é que está o bagulho Para subir Ah dá para entrar por baixo O navio não é fantasma Ele é um maldiçoado E se eu perder o barco Vou ter que voltar nadando Buraco aqui Oxalá Nossa onde é que entra Caraca velho Ufa Olha Tem uma Vira Ó Uma vara de pescar Nossa senhora Olha a água Olha o barco Está aqui ainda Jesus Christ Olha lá Filha da mãe Nossa senhora Tubarão Ai 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 Jesus Nossa senhora Ai Tubarão Vem atrás de mim Caraca Que susto Olha ele Filho da mãe Estão fogando Fogando o ganso Quase que eu tive Um infarto Agora Olha o marlin Peixe espada Ele ataca Nossa senhora Putes grílicos Cadê ele? Vou tentar chegar no barco Meu coração Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Nossa senhora Nossa senhora Certei o barco Bora Diablo Marlinho você não Tubarão primeiro Vai quebrou o barco Vai quebrou o barco Nossa que nervo Volta Volta Quanta lança Vim para você morrer Ainda não Vira Vira Morreu Filho da madrecita Marlinho azul Marlinho azul Acertei Acertei Cadê o barco Cadê o barco Ah está aqui Nossa quebrei a perna Caracoles Um aqui Outro aqui Para dividir o peso Será que dá para nadar? Não tem madeira Para fazer tala na perna E eu não lembro Onde é que foi Que eu larguei as coisas Não pode nem pensar Em pular Nem correr Cadê as caixas Minha cara Aí é Cuidado De onde descer a escada Cuidado Ih agora Como é que eu vou passar Aqui maluco Ah Olha lá E agora Como é que desce Maluco Conseguiu descer Caraca Veio Aí eu pego Essa E essa Ainda sobrou espaço Beleza Agora tem que achar Onde está o barco Ah está ali Ih mas como é que eu vou Pular ali Eu vou morrer Nossa senhora Está doendo Só de pensar Tem tubarão ali Na água posso pular Está rondando lá Olha o barulho Vai ter que ser Nossa senhora Vai consegue 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 Ai meu Deus do céu Está doendo Agora eu vou ter que achar Qual que é Não vou achar nada não Bora assim mesmo Agora eu solto aqui Está ligado Solta aqui Liga a vela E vamos voltar para casa Onde é que é a minha casa Eu não lembro Não é aquela não É do outro lado Ali também não é Cara que aventura O barco fantasma Do Capiroto Ainda tem coisa Para pegar ainda Com certeza Essa foi a aventura Mais épica Que eu já fiz Em Stranger Deep Hoje Eu testei Todos os desafios Por Cébolas Agora chega lá Arruma a perna E vai dormir Vai ter que soprar isso E agora com o material Que a gente tem A gente já vai dar Para colocar o motor A combustível E aí vai ficar fácil De viajar Viajei a noite inteira Chegando de dia Nascer do sol Olha que imagem Mais maravilhosas Tem uma pedra Que eu não vi E aí Aquele barco Não era o meu Não Que o meu Tá aqui Ele bote Salva virus Estaciona Aí Perfeitos Nossa Cuidado Da hora de descer Dá para pôr aqui Preciso Fazer uma Tala Para mim Colocar na perna Aí Agora consertou a perna Até para correr Agora E essa foi a aventura Do navio fantasma Cara Muito legal Agora tem muita Ilha diferente Para a gente ver Tem que começar A construir A nossa casa Aqui Agora mais fantástica Mais épica Do que essa aventura De hoje Sabe o que é É aquele like E a inscrição No canal Que você vai deixar Aí agora E sem querer Copiar ninguém Eu vou me embora E deixo aquele Beijinho maravilhoso Bem no meio Do teu bumbum Mua 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 Mua